Fala galerinha do canal Jacaretec gente, hoje nesse vídeo vou mostrar pra você como parcelar compras feitas em sites de importação gente O vídeo hoje tá muito show, já pensou poder comprar barato, muito barato e ainda parcelado? Eu vou ensinar pra você gente como comprar nesses diversos sites que tem por aí fora A gente sabe que é bom demais comprar nesse site chinês, é muito barato Só que as vezes falta aquela opçãozinha de parcelamento que todo brasileiro gosta, não é verdade? Então hoje eu vou trazer nesse vídeo um tutorial completo, fácil e rápido de como você parcelar suas compras feitas lá fora Então desde já já peça o seu like gente, se inscreva no canal e compartilhe Usando o aplicativo PicPay eu vou mostrar pra você como fazer essas compras parceladas Tá com dúvida? Então vamos lá gente, vamos pro vídeo agora! Vamos lá galerinha! Então voltando aqui pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse parcelamento em sites de fora Em sites internacionais, que a gente gosta de fazer importações, como por exemplo, AliExpress, né? Da Vida aí, dentre outros, não somente pro AliExpress, mas essa forma que eu vou ensinar pra você aqui Nesse breve tutorial, ela vai te possibilitar fazer compras com valores bem em conta Que a gente ainda consegue fazer lá fora, né? E mais, né? Também aquela questão do parcelamento A gente tem alguns sites que já tem essa forma de parcelamento aqui, pra usuários do Brasil, só que outros não Um dos que não tem, que são os mais famosos, é um site, por exemplo, aqui do Brasil O Ali, que aliás, que vende produtos aqui pro Brasil, que é o AliExpress, né? Eu pessoalmente gosto muito de comprar fora, né? Gosto muito de comprar principalmente no AliExpress E eles não contam com essa forma de parcelamento, né? Nas opções de pagamento que eles têm no site Você pode pagar lá no boleto ou no cartão de crédito, mas não há o parcelamento Como você tá vendo aqui na tela inicial, eu tô mostrando o aplicativo PicPay O PicPay, o que que ele é, gente? O PicPay, ele foi criado em 2012, né? E ele foi criado e desenvolvido pra otimizar as soluções do setor financeiro Ou seja, ele é como se fosse uma plataforma similar ao Nubank Mas diferente do Nubank, o PicPay não funciona como um banco virtual Na verdade, ele vai funcionar mais como uma carteira eletrônica Ou seja, pra você transferir e receber pagamentos E fazer pagamentos também em estabelecimentos que sejam credenciados À vista, ou, o que nos interessa aqui, parcelados, né? No PicPay também não há cobrança de juros, taxas para contas pessoais No entanto, você vai poder ter um limite de movimento dentro do aplicativo de R$800 por mês Ele também tem uma versão Pro Que se você adquirir essa versão Pro, que é pra uso comercial Aí sim, ele passa a cobrar 1,99% por pagamento recebido Mas esse não vai ter limite de volume de dinheiro que você vai mexer dentro do aplicativo Mas, enfim, o PicPay que eu vou usar E eu vou usar aqui a versão Free Vamos lá, gente Então, a primeira coisa que você vai fazer é instalar esse aplicativo aí no seu smartphone iOS ou Android, tá bom? Tanto faz Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, gente É simular uma compra Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa é você fazer a compra Vamos lá Eu vou entrar aqui no site AliExpress Mas como eu tô falando pra vocês Eu tô fazendo aqui no site AliExpress Mas essa forma de você comprar parcelado e de forma segura Não vai se aplicar estritamente no AliExpress Você pode usar essa forma em outros sites também Não há problema algum Inclusive eu testei em alguns e funcionou Tranquilo, tranquilo Vamos lá Eu vou simular a compra aqui Nessa primeira guia aqui do AliExpress Pra não tomar muito tempo de vocês Aqui a gente tá na primeira guia, né? Favorito dos brasileiros Então eu vou entrar nessa guia aqui, né? E aqui tem, né? Aqui o smartphone, né? A versão global Opa, eita, agora foi errado A versão global do OnePlus 7, né? De 8GB de memória RAM 256GB de memória interna Smartphone top demais, né? Snapdragon 855 Display de 6.4, né? Amoled Esse celular aqui é top, gente É top Então vamos lá Aqui tem diversas cores Mas vamos ao que interesse, né? Então com as especificações básicas dele Vamos comprar aqui Vamos simular uma compra Primeira coisa que você vai fazer aqui É escolher a cor, né? E o conjunto A cor e o conjunto por quê? Conjunto Essas opções que estão dizendo aqui Isso é o standard Que é o padrão Ou seja, o celular Com seus acessórios na área de fábrica Aí você pode adicionar um filme de proteção Pode adicionar esse Redmi AirDots Ou seja, fones de ouvido, né? Uma case de proteção dele Mas eu vou comprar a versão padrão Que é o standard Cliquei e selecionei Vou selecionar agora a cor que eu quero Vou colocar essa cor preta mesmo Aqui, ó Black 8GB 256GB de memória interna Aqui o aparelho vai sair por 1815,54 E ele tem mais uma expedição de 4,20 centros de dólares Ou seja, em reais já 16,99 Eu vou adicionar aqui ao meu carrinho Ou vou comprar agora Mas eu vou simular uma compra de imediata, né? Vou comprar agora Vai carregar aqui pra mim Pronto Aqui já abriu, né? Na parte de finalização da compra Posso mandar uma mensagem pro vendedor e tal Ou posso comprar no meu cartão Mas só que Aqui que vai morar o segredo Você não vai comprar no seu cartão de crédito O que você vai fazer? Você vai alterar essa forma aqui Se não tiver selecionado, né? Para boleto Entenderam? Gente, vou repetir Altere a forma de pagamento para boleto Aqui eu já estou com o meu CPF pré-cadastado Então vamos lá Vou selecionar aqui o CPF Que é o boleto, né? A opção E o que já mudou aqui para boleto Uma vez tendo mudado Essa forma de pagamento para boleto O que eu vou fazer? Eu vou fazer o pagamento Aqui embaixo você pode ver Que o total está dando 453,19 dólares Que convertidos aqui no momento Que eu estou fazendo essa compra Está dando 1.832,52 reais Então vamos lá Eu estou fazendo essa compra rapidinho Aqui mais para mostrar para vocês Como é que é feito o procedimento Eu vou pagar agora Vou clicar em pagar Vamos lá Ele vai carregar aqui, né? Pronto Ele vai Sistema de pagamento do ali Vamos aqui Vou deixar ele carregar um pouco Está pagando agora Pronto Pagamento realizado com sucesso Na verdade, né? Tinha que estar aqui o boleto Então vamos lá O boleto foi gerado com sucesso Código de barras aqui, né? Então foi enviado também Para o meu e-mail Esse código de barras Para fazer o pagamento Mas ele já está aqui para eu copiar Então eu vou copiar Esse código de barras aqui, ó Copiar Foi salvo na área de transferência aqui E agora que vamos lá Gente Você vai agora abrir o PicPay Vamos lá abrir o PicPay Aqui Agora eu vou abrir o PicPay Pronto Abre aqui Aqui agora eu vou logar no app Se você não tiver conta É só clicar em criar minha conta no PicPay Você faz recarga de celular Você pode usar ele para o Uber E para diversos outros serviços Já são credenciados com ele Inclusive é uma plataforma segura Você pode confiar Não tem erro Eu já vou aqui Já sou cadastrado, né? Eu já tenho uma conta já criada aqui Vou digitar o meu e-mail Espera aí que eu vou logar aqui agora Pronto Já estou logado aqui dentro do app, né? Essa aqui é a página inicial dele, tá gente? Como vocês podem ver O app realmente é seguro Inclusive tem vários serviços Que você pode utilizar Junto com o PicPay, ó Você pode ver aqui Cartão de transporte A Cielo, né? Uber Serviço da Google Play Serviço também do Steam Vários, ó Xbox Sky Gente, tem tudo que é serviço aqui, ó Spotify Claro Enfim O app é seguro Pode confiar E aqui é que mora o segredo No PicPay O que você vai fazer primeiramente? Você vai cadastrar O seu cartão de crédito Aqui dentro do PicPay Como eu disse É uma plataforma segura Não tem problema Aqui em minha carteira Que você vai adicionar Nessa opção aqui, ó Adicionar cartão de crédito O meu já está adicionado aqui Como você pode ver, né? Aqui nessa opção Adicionar cartão de crédito É que você vai Colocar aqui, ó Quando você clicar nela Você vai cadastrar o seu cartão de crédito Aqui, todos os dados dele Dá o OK E aí O seu cartão de crédito Vai ficar cadastrado aqui dentro do PicPay E vamos lá Como eu já tenho um cartão de crédito cadastrado O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui pra tela inicial Eu vou fazer o pagamento Daquele boleto Que eu comprei lá no AliExpress Então vamos lá Eu vou em pagar Viu? Quando eu clico em pagar Ele já copia aquele número Da de transferência Você possui um número de boleto Copiado Deseja pagá-lo? Ok Vou dar o OK Aqui ele já leu o meu boleto E eu vou poder colocar aqui A descrição do que eu estou fazendo O pagamento Eu vou colocar aqui Por exemplo Boleto bancário Pronto Tá certo Vou dar o próximo E ao dar o próximo Olha só que interessante Aqui chegou a jogada final O valor total da minha compra Tá saindo por R$1.787,81 Eu tenho a opção De fazer o parcelamento Em uma vez Você viu que apareceu A mensagem aqui Esse valor pode ser parcelado Aqui em cima Onde está aqui Logo à frente do valor Tem um X Em uma vez Você vai clicar Aqui gente Aqui você vai poder fazer O pagamento É lógico Que vai haver juros Não vai ser aquele valor Certinho Mas é muito Muito legal Olha só Deixa eu voltar aqui Para você ver A taxa de conveniência Do cartão É de R$2.99 ao mês É a mesma taxa De qualquer outro banco Mas isso vai te possibilitar Você fazer o pagamento Das compras parceladas No site Porque o site Ele vai receber esse pagamento Você vai fazer o pagamento Normalmente Na sua fatura de cartão De crédito Só que o diferencial Parcelado Você não concorda comigo Seria uma facada Bem maior Se você tiver condições Tudo bem Mas se não tiver No momento De passar tudo De uma vez De pagar parcelado Esses R$1.787,81 Então gente Essa dica É muito 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 boa Por que? Porque você pode fazer O pagamento De uma compra Parcelado Olha aqui Você pode parcelar Em até 12 vezes Gente Uma vez De R$1.841,26 Ou 12 de R$190,43 É lógico Eu simulei aqui O valor do aparelho Mas você pode fazer Isso com qualquer outra compra Que você acha Que vale a pena parcelar Gente Então essa é a dica Aqui viu Meu cartão já está Cadastrado aqui Embaixo Então essa é a dica Que fica de hoje Aqui do canal Jacaretec Eu vou deixar Aqui no link Da descrição Desse vídeo O link do PicPay Tá bom E aí a gente É isso aí Você cadastra Não tem risco É muito tranquilo Tá bom Você pode fazer Suas compras De maneira segura Fazendo o parcelamento Ainda Você pode testar Inclusive em outros sites Eu testei aqui No Aliexpress Na Wish E deu tudo certo Vocês podem testar Também em outros sites Para verificar Se dá certo Porque se o site Já for credenciado Aqui A forma de pagamento Já for credenciado Com o PicPay Vai dar certo Não tem erro Eu vou voltar aqui Tá bom gente Então essa é a dica De hoje Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Tá bom E é isso aí gente É o Jacaretec Tentando ajudar vocês Mais uma vez Forte abraço Para todo mundo Até o próximo vídeo Falou